Quando a luta Quando a dor me faz chorar Quando o peso recai sobre mim Quando a luta me faz cansar E o silêncio me faz refletir Quando a dor me faz chorar Quando o peso recai sobre mim És Jesus quem me faz temer Ele mesmo sobrou sobre mim Seu Espírito vai me guiar Seu amor vai me conduzir Conduza-me, Senhor, no teu Espírito Guarda-me, Senhor, no teu amor Unindo, Senhor, ao teu Espírito Minha meta é chegar na plenitude do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sei que eu vou, pois confio no Senhor Minha meta é chegar na plenitude do amor Eu sei que eu vou, pois confio no Senhor Minha meta é chegar na plenitude do amor Eu sei que eu vou, pois confio no Senhor Minha meta é chegar na plenitude do amor Eu sei que eu vou, pois confio no Senhor Minha meta é chegar na plenitude do amor 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 Minha meta é chegar na plenitude do amor